Mas agora a gente abre o nosso papo esportivo para falar de assunto importante do esporte de forma geral no estado do Amazonas. Eu tenho a grata satisfação de receber aqui o professor Ricardo Marrocos. Obrigado, prazer. A oportunidade que tivemos já de nos conhecer há pelo menos uns 3, 4 anos, acho que mais ou menos isso, professor? É por aí, tudo bem? Bem-vindo, professor. Boa tarde. O espaço está aberto do esporte Amazônia e do canal AmazonSide. Obrigado. Boa tarde, Ronaldo. Quero aqui agradecer pelo espaço e, ao mesmo tempo, parabenizar você pela data de hoje, o nosso aniversariante do dia. Muito obrigado. A gente tem uma grande relação de amizade. Muito obrigado. E dizer que nós estamos aí na frente da SEGEL, à frente da SEGEL, fazendo um trabalho aí. Claro, esse ano é um ano, 2016, o ano de que a SEGEL vai reativar seus projetos. E também tem as Olimpíadas aí, né? Tem o torneio de futebol olímpico aí. Nós estamos aqui, o governo do estado, se estruturando já e com as demandas do Comitê Rio 2016, atendendo as demandas e adequando tanto a Arena da Amazônia, como os cortes e a própria cidade de Manaus, para que nós possamos fazer aqui uma grande festa no ano de 2016. Com certeza. Então, olha, a vinda do professor Ricardo Marrocos, que está como secretário em exercício, né, professor? Professor, através do Antônio Barros, Antônio, obrigado pela vinda, tá, querido? Você com a sua comissão aí, com a sua comitiva, vem trazer o professor Ricardo aqui. Mas, professor, o que a gente pode falar agora dessa junção, né? O trabalho acabou ficando bem maior do que era antes, somente SEGEL, mas não. Agora unificou tudo. A FBO deixou de existir e agora o trabalho se torna bem mais amplo. Com certeza, Ronaldo. É um grande desafio, mas nós estamos já preparados, inclusive, a Fundação Vila Olímpica, ela foi extinta a partir de 31 de dezembro, né? Primeiro de janeiro, na verdade. E a SEGEL, a Secretaria de Esportes, ela assumiu todas as atribuições, a finalidade e o patrimônio, né? O patrimônio, e aí envolve a Arena da Amazônia, a Arena Madeu Teixeira, os dois cortes, né, que é a Colina e o Zamite, ali no Coroado. Aí tem René Monteiro, tem o Ginásio em Parintim. Então, é uma gama de estrutura física esportiva que a SEGEL está assumindo agora para administrar durante esse ano e nós temos, como eu falei agora, 10 Olimpíadas também. Inclusive, hoje nós estamos aqui realizando, em Manaus, né, um workshop do Governo do Estado, através do Centro Integrado de Comando e Controle, ali um workshop com pessoas de fora do Comitê Rio de 2016 para tratar de segurança nas Olimpíadas, especificamente nos cortes e na Arena da Amazônia. Com certeza. Agora, professor, não tem como eu deixar de destacar um dos principais pontos que é a questão da utilização da Arena da Amazônia, né? A nossa Arena, que foi muito bem elogiada durante a Copa do Mundo, eu acredito que não vai ser diferente durante o período das Olimpíadas, mas o trabalho está muito mais além do que apenas a Copa do Mundo e as Olimpíadas, né? É verdade. Nós vamos aqui, nós estamos trabalhando na viabilidade, na utilização, né? Claro, a Arena tem uma despesa, um custo muito alto, mensal, e o Governo do Estado, o Governador Zé Mello, pediu que nós trabalhássemos, pelo menos, no equilíbrio dessas despesas, no equilíbrio econômico dessas despesas. E a proposta, hoje, é do Governo, da CGE, é que a gente faça ali, ela de realmente uma Arena de multiuso, né? Ali nós podemos utilizar, inclusive, com uma Arena Gourmet, com ali, com finais de semana, na utilização de lanchonetes, né? De restaurantes e shows também, eventos culturais, tanto no pódio da Arena, que é aquela parte interna de cimento, como na própria grama. E é por isso que nós estamos em busca de parcerias, público e privada, né? Principalmente os empresários, para que a gente possa ali fazer da Arena da Amazônia, não só uma Arena para o futebol, mas também que ela sirva ali, inclusive para a visitação de pessoas, tanto de Manaus como fora de Manaus. Nós vamos já trabalhando na questão da visita da Arena da Amazônia, a partir da semana que vem, nós vamos divulgar isso. E, lógico, haverá uma cobrança, né? Para visitar a Arena. Como em toda, em todas as arenas do mundo existe uma taxa. Eu estive em Fortaleza, na Arena Castelão, era cobrado, então existia a questão do passeio para conhecer as dependências e tudo mais, eu acredito que não deva ser diferente. Não vai ser diferente, a visita será guiada por guias turísticos, bilíngues, inclusive, que as pessoas irão conhecer. Toda a Arena em torno dela, a arquibancada, anel inferior superior e, principalmente, os vestiários, por onde ali passaram várias seleções agora da Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo e outros grandes astros ali na nossa Arena da Amazônia. Agora, professor, existe alguma ideia de se trazer, de repente, o ano começou, mas tem campeonatos brasileiros que vão iniciar, estaduais, existe possibilidade de, durante o período do Campeonato Brasil, trazer alguns jogos para cá? Se estuda essa proposta? Não, na verdade, nós já nos reunimos, a Sérgio já reuniu com a Federação Amazonense de Futebol, na pessoa do seu presidente de SICA, Tomás, na semana passada, e nós estamos agora nas tratativas da possibilidade de realizar jogos, não só do Campeonato Carioca, do Campeonato Paulista ou Brasileiro, mas, principalmente, também, é um campeonato, um amistoso, nós estamos tratando aí, mas isso, claro, ainda não está fechado, né? E assim que confirmar, junto com a Federação Amazonense de Futebol, e com a Confederação Brasileira de Futebol, nós vamos estar anunciando aí, junto com a Federação, com o de SICA, Tomás, para agora, em fevereiro, alguns jogos, para que a gente possa oferecer para a nossa população do Estado, que tem essa carência do futebol, que eles possam ir à arena, que a gente possa ali, e que possam desfrutar do futebol, seja ele amazonense ou de outros clubes fora do nosso Estado. Agora a gente muda um pouquinho de assunto e fala agora de Vila Olímpica de Manaus, os projetos que estão sendo feitos por lá, retorno do CETARA, o lançamento dos projetos, como o senhor falou bem no início, e, é claro, a recuperação de estrutural lá da Vila Olímpica. Perfeito, Ronaldo. Hoje está publicado no site da AADES, que é a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social, os editais de projetos como o CETARA, o Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Amazônia, do Vida Ativa, que atende a pessoa idosa, e dos Centros de Convivência, que hoje estão instalados em seis zonas geográficas da cidade de Manaus. Para que? Para nós contratarmos profissionais de educação física, técnicos especialistas em educação física, mas nas modalidades para atender o CETARA, médico, odontólogo, assistente social, fisioterapeutas, auxiliar administrativos, técnico de higiene bucal e outros profissionais, para que possam atender esses projetos. As inscrições vão se encerrar agora, dia 18, na segunda-feira, agora em janeiro, abril, dia 13. E é eletrônico, a inscrição é eletrônica, o processo é eletrônico, para que eles possam, depois de selecionado, compor essa equipe da CEGEL nesses projetos, para que nós possamos, em março, já, começar a execução desses projetos. A gente tem um grande celeiro de talentos da ginástica, falando especificamente do CT de ginástica lá na Vila. Exatamente. Você falou anteriormente, na pergunta que eu não respondi, sobre a estruturação e a reforma da Vila Olímpica. A Vila Olímpica, hoje, passa por um processo, todo o seu parque aquático e a pista de skate, que foi demolida na construção de um ginásio de lutas, e o parque aquático todo está sendo reformado e modernizado. E aí, a previsão, é claro, houve um atraso na questão da previsão da obra, está previsto agora para o mês de junho, o complexo aquático. Mas, assim, existe, além desse complexo, nós estamos finalizando a obra do Centro de Treinamento de Ginástica, e aí vai atender todas as ginásticas artísticas, rítmicas e outras modalidades que existem dentro da ginástica. Bom, a previsão de inauguração é para o final de fevereiro. Nós estamos aí em um convênio, tratando com um convênio com a Confederação Brasileira de Ginástica, para que nós possamos também ter os equipamentos da ginástica artística nesse nosso centro. Nós já recebemos, em parceria com a Federação Amazonense de Ginástica, que tem a professora Artemis como presidente, já o tapete para ser utilizado nesse centro. Então, logo, logo, provavelmente no final de fevereiro, nós vamos estar entregando aqui o nosso Centro de Treinamento de Ginástica, que são uns poucos no país, só específico para ginástica. Para a gente ir já encaminhando para o nosso encerramento do papo de hoje, só tem hoje, eu acredito muito com uma agenda cheia, aquele período nebuloso de 2015, com a questão, a gente sabe que foi um ano também terrível, a crise afetou todo mundo e o esporte não foi diferente. houveram alguns cortes da questão da alimentação e também os atletas que alguns, por algumas situações, acabaram deixando de receber essa ajuda da alimentação também. E isso tudo está retornando. Exatamente, Ronaldo. Na verdade, assim, nós tínhamos atletas morando na Vila Olímpica, mas que moravam em Manaus. Claro que o cenário foi totalmente desfavorável, o cenário econômico, ano passado, como esse ano também, foi totalmente desfavorável. Então, nós tivemos algumas medidas, enquanto gestores, de responsabilidade perante o nosso governo. Então, assim, pessoas que moravam em Manaus, que estavam ali dentro do hotel, nós tivemos que fazer um corte ali, 50%, na verdade, nós tínhamos 44 atletas que moram em Manaus, que não residem e não residem em Manaus. E, claro, nós priorizamos as pessoas que não moravam em Manaus para não mandar para suas casas. São atletas oriundos do interior do estado e de algumas capitais aqui da região norte, que permaneceram treinando nas modalidades de atletismo, luta olímpica, tiro com arco e um atleta de vôleibol. Esses atletas permaneceram no alojamento e também com alimentação. Nós cortamos os outros, pedimos que eles fossem para suas casas, mas continuaram os seus treinamentos. E, claro, agora com a volta do CETARA, nós vamos retomar isso, intensificar, potencializar o CETARA, até porque nós vamos ter recurso novamente para estar aí arcando com essas despesas. Perfeito. Eu acredito que o trabalho agora é um recomeço, é um reinício. A gente sabe que muita coisa comprometeu. A crise foi realmente um dos pontos que acabou comprometendo. Agora, o trabalho não está dando mais para 2018, mas em 2020, eu tenho a plena convicção que as coisas vão andar da melhor forma possível. Fique à vontade aos seus agradecimentos, professor. Obrigado, Ronaldo, pelo espaço, para que nós possamos aqui divulgar o trabalho que o governo do estado e o esforço do nosso governador aqui quanto ao esporte, a valorização do esporte. Nós estamos na SEGEL hoje também trabalhando e com muita dedicação para que o estado, como a Amazonas, possa brilhar lá fora com o nosso esporte de alto rendimento, mas não só no esporte de alto rendimento. Nós estamos vendo o lado social também. Então, por isso, nós temos projeto como Vida Ativa, que atende 3 mil idosos na capital e em algumas regiões aqui, o município da região metropolitana, e os centros de convivência, que atende toda a comunidade de Manaus. E a gente está... vamos trabalhar para isso. E que o ano de 2016 seja melhor que o ano de 2015, apesar de todas as perspectivas de um cenário não diferente do ano passado. Perfeito. Muito obrigado. Professor, obrigado. Desejo saúde, né? É verdade. Saúde é o principal. Depois a gente vai tocando o ritmo aí. É verdade. Um grande abraço. Muito obrigado. Tá certo. Aí, conversamos com o professor Ricardo Marrocos, secretário de Estudar em Exercício, né? Cumprindo aí essas obrigações, que é fazer com que toda a estruturação esportiva, através da Vila Olímpica de Manaus, agora o complexo, na verdade, ficou maior, envolvendo a Arena da Amazônia, a Arena Amadeu Teixeira, os cortes, né? Enfim, o trabalho realmente não é fácil. E o ano, infelizmente, vai ser um ano bem mais difícil do que 2015. E o ano, infelizmente, vai ser um ano bem mais difícil do que 2015. E o ano, infelizmente, vai ser um ano bem mais difícil do que 2015. E o ano, infelizmente, vai ser um ano bem mais difícil do que 2015. E o ano, infelizmente, vai ser um ano bem mais difícil do que 2015. E o ano, infelizmente, vai ser um ano bem mais difícil do que 2015. E o ano, infelizmente, vai ser um ano bem mais difícil do que 2015. E o ano, infelizmente, vai ser um ano bem mais difícil do que 2015. E o ano, infelizmente, vai ser um ano bem mais difícil do que 2015. E o ano, infelizmente, vai ser um ano bem mais difícil do que 2015.